Boa noite, Charles, Evaldo Alisson da Rádio Vuzão. Parabéns pelo gol, gol importantíssimo que ajudou o Ceará a finalizar o placar por 2x0 para cima do Flamengo. O Ceará agora é o nono colocado, é o primeiro nordestinho na tabela da Série A. E a importância desse gol trouxe para todo o elenco e também para você, particularmente, que vem jogando muito bem e mereceu muito esse gol. Boa noite, primeiramente obrigado, feliz pelo gol, principalmente pelos três pontos. Acho que três pontos essenciais na nossa caminhada. A gente vinha de dois jogos com derrotas, então hoje a gente tinha que somar pontos aqui dentro. Dentro de casa sempre procuramos vencer. Então, três pontos importantes quanto uma grande equipe, uma equipe que vai voltar lá em cima até o final do campeonato. Então, feliz pela vitória. Acho que o grupo se comportou muito bem durante a partida. No segundo tempo a gente conseguiu ajeitar alguns detalhes que no primeiro tempo a gente não conseguiu. E fomos coroados com os dois gols e feliz pela vitória. Danilo Queiroz, futebolês, sistema de agadeiro. Boa noite, Charles. Charles, essa vitória contra o Flamengo, óbvio, como qualquer vitória no campeonato, vale três pontos para a equipe que vence. Mas o Ceará vinha de duas derrotas consecutivas, onde a equipe não jogou mal, mas perdeu os jogos. Fala para mim da importância de vocês voltarem a vencer e não caírem naquele estigma de duas, três vitórias. Ah, não jogamos mal. E isso acaba prejudicando psicologicamente lá na frente. Então, avalia para mim, por favor, a importância dessa vitória no contexto que ela foi. Boa noite. Uma vitória muito importante, né? Como tu falou, a gente vinha de duas derrotas. Então, hoje a gente tinha que somar os pontos aqui, tínhamos que vencer. Graças a Deus a gente conseguiu explacar essa vitória que vai ser bastante importante para a sequência do campeonato. Acho que o grupo atuou bem, a gente conseguiu ajustar alguns detalhes que a gente não tinha conseguido nas outras partidas. E ajustamos alguns detalhes também, que a gente tinha pecado em alguns lances nos outros jogos. Então, a gente voltou para o próximo tempo com tudo arrumado, tudo certo. E, graças a Deus, acho que fizemos uma boa partida, né? Neutralizamos os principais pontos do Flamengo. É a equipe qualificada que vai adotar para o título até o final. Então, feliz pela vitória. O grupo está de parabéns, né? Agora é da sequência. Temos a Copa do Brasil já no meio de semana. Virar a chave. E dar sequência aí, mais uma série de vitórias que vai ser importante para o restante da temporada. Charles, boa noite. Repórter Sérgio Cavalcante. Programa Futebol da Cidade. Ô, Charles, hoje você foi um verdadeiro guerreiro em campo. Você simplesmente matou todas as jogadas do Flamengo com a forte marcação. Ainda saiu para o jogo. Como é que você avalia esse teu futebol no momento e jogando diante de um grande clube do futebol, inclusive campeão da Libertadores, e conquistar uma grande vitória? É, adversário extremamente difícil, né? Com jogadores de muita qualidade. A gente conseguiu neutralizar os principais pontos deles, né? Tem jogadores que, se a gente desse um pouco de espaço, podiam decidir a partida, né? Então, a gente conseguiu fazer uma marcação muito forte, né? Conseguimos ter uma transição ofensiva muito boa, principalmente no segundo tempo. Então, acho que aí foi um dos principais pontos que a gente conseguiu neutralizar a equipe do Flamengo. Graças a Deus, vencemos. Três pontos importantes aí para o restante. Charles, novamente o Sérgio Cavalcante. Programa Futebol na Cidade. O Ceará, todas as vezes que jogar dessa forma, Charles, com essa forte marcação, vai conseguir bons resultados. Agora, eu te pergunto, o ponto alto da partida de hoje, essa vitória, na tua opinião, qual foi o ponto alto, além da garra e da disposição? É, se a gente conseguir fazer todas as partidas com esse tipo de situação, acho que vai ser difícil ganhar da gente, né? Vão ter que sofrer muito, vão ter que correr muito para ganhar da gente, né? Acho que esse é o modelo da gente, a gente tem que seguir esses padrões para as outras partidas, né? Essa forte marcação, conseguir essa transição ofensiva, que é muito importante, né? Hoje os jogos estão sendo decididos muito com isso, né? Então, acho que esse é o modelo do Ceará para o brasileiro, é continuar assim, é se empenhar cada jogo, sempre estar com essa disposição, né? Se empenhar contra uma equipe que é muito difícil do Flamengo, né? Então, acho que esse é o modelo, tem que continuar assim, para os próximos jogos, para a gente conseguir estar dando um grande passo aí no brasileiro. Boa noite, Charles, Jorge Bruno, do portal Show de Esportes. Após dois estados negativos, hoje vocês conquistaram uma vitória muito importante diante do Flamengo, o atual campeão brasileiro. Gostaria de saber de você qual foi o fator primordial para o Ceará sair com a vitória na partida de hoje? É, então, acho que neutralizamos, né? O meio campo, jogadores como Everton Ribeiro, o Gabi Gol, tem que ser marcado de perto, tem que ter um cuidado mais especial, que é jogador que decide, né? A gente conseguiu neutralizar isso, fechamos muito bem os espaços pelo meio, né? Eles quase não conseguiram jogar pelo meio e quando tentavam entrar, tinha sempre dois ou três jogadores em cima. Acho que neutralizamos esses pontos fortes deles e conseguimos essa transição ofensiva fazer os gols, né? Então, feliz pelos gols, principalmente pela vitória. Acho que a equipe está de parabéns e é só dar sequência agora. Obrigado. 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 Obrigado.